Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Guardo do Tamo Junto. Você que tá procurando produtinho, meu querido, minha querida, pra manter a sua massa magra, manter o seu músculo, meu querido, manter aquela pernona, meu querido, no seu costreino, melhorar a síntese proteica e ter uma ação antioxidante, meu querido, minha querida, antioxidar growth, meu querido. Esse produto aqui é muito, mas muito bom. E o melhor, barato. Tá curioso? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like hoje, a gente vai falar tudo sobre o Antiox da Growth. Tamo junto. Olá, gente, voltamos. Bem-vindos ao canal O Guardo do Tamo Junto. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Guardo Costa. Todos os reviews, todas as novidades, saem primeiro no Instagram, pra depois ver aqui no nosso canal no YouTube. E, meu querido, minha querida, hoje a gente vai falar sobre o Antiox da Growth. Muita gente me pediu um vídeo desse produto aqui, porque tem muito youtuber tomando ele, mas principalmente no seu pós-treino, porque ele é um antioxidante, meu querido, minha querida. Você toma o quê? Sempre no seu pós-treino. O que ele faz em si? Você já teve aquela sensação, minha querida, de você fazer aquele agachamento power? Descer, tá lá embaixo, subir, né? Final do treino, perna tava estufada. Você fala, meu Deus do céu, essa minha perna? E depois de algumas horas, parece que murchou tudo de novo, né? Dá uma tristeza. Eu sei, meu irmão. Fez aquele treino de peitoral, braceta, né? Uh, deu aquela crescita, falou, meu Deus do céu. Olhou até pro espelho do carro, né? E falou, nossa, mas eu tô grande. Aí passa um tempinho depois, parece que perdeu tudo de novo. O Antiox, ele vim te ajudar o quê? A você manter a sua massa magra. Eu tomo o Antiox, eu gosto muito do Antiox. Quando comecei a experimentar ele, eu achei muito bom. Eu tomei, comecei a tomar, eu sempre tomo o Whey pump pós-treino, pra manter a minha massa magra e começar a construção muscular. Quando eu comecei a tomar o Antiox, junto com o meu Whey protein, no meu pós-treino, eu vi que manteve o pump, né? Então, manteve aquilo que eu ganhei durante o meu treino. Foi muito bom. Teve uma melhora muito boa. Com o Whey protein já dá uma melhora boa, mas junto com o Antiox, eu vi uma melhora maior ainda, meu querido, minha querida. Teve um bom resultado mesmo. E o melhor de tudo, o Antiox, meu querido, é muito, mas é muito barato. Um negocinho desse daqui, ó, é R$20,00, R$20,00 e vem 120 cápsulas. Você tomou uma por dia, pós-treino, só em dias de treino, meu querido. Isso daqui vai te render, no mínimo, no mínimo, quatro meses. Quatro meses, meu querido. Vai sair, em média, R$5,00 por mês. É muito barato, perto do benefício que ele te dá. E o que tem nele, que faz ele ser tão bom, tá? E tem o quê? Ó, na composição, zinco, né, que regula a parte hormonal, aumenta o sistema imunológico e melhora a síntese de nutrientes e de proteína. Uma das coisas que a gente precisa muito, a vitamina C, a famosa vitamina C. Também melhora a síntese proteica, tem a ação antioxidante também e também melhora a síntese proteica. Você já viu muita gente tomar suco de laranja, suco de limão, junto com as refeições, por conta da vitamina C, pra melhor absorção da proteína, pra melhor síntese proteica. Então aqui já tem o quê? Vitamina C e vitamina E, que tem uma ação também antioxidante, principalmente antioxidante. Muito bom também. Então tem esses três pra você ter um melhor resultado no seu pós-treino. Se foi malha ou se não estufou, você teve aquele crescimento muscular, meu querido e minha querida, toma o seu whey protein, tem muita gente que toma o whey protein no pós-treino, eu tomo o whey protein, toma o seu whey protein junto com o anti-oxi. Meu querido, você tem certeza, você vai ter um resultado muito melhor, porque a vitamina C vai melhorar a síntese proteica, o zinco vai regular também a parte hormonal e síntese proteica. Meu querido, todos eles aqui é 100%, tá? 100% que você precisa no dia. Então, meu querido, e ação antioxidante retarda o envelhecimento e evita também lesões, meu querido. Então é uma coisa muito boa. Tudo isso em um só produtinho. Não é por pouco que muitos youtubers, muitos atletas estão utilizando o anti-oxi. Muito bom mesmo. Eu que comecei a utilizar ele, não paro mais. É muito bom mesmo. Ele mantém o seu pump. Você vai ver nos comentários do site da Grove, meu querido, minha querida, de pessoas que estão utilizando o anti-oxi e está tendo grandes resultados. Então lá no site da Grove, gsuplementos.com.br, falando nisso, se quiser comprar ele, gsuplementos.com.br, usa o cupom desconto UGUARTUR que você vai ter um descontão, tá? Lá você vai ver comentários de pessoas que estão utilizando o anti-oxi e está tendo grandes resultados, de clientes, pessoas reais mesmo, tá? E está tendo grandes resultados com o anti-oxi. Muito bom mesmo. Então você vai, malha, faz o seu treino, toma no seu pós-treino junto com o seu whey protein. Tem muita gente que não, tem alguns atletas e muita gente que não toma o whey protein no pós-treino. Gosta de comer comidas sólidas, né? Comer seu franguinho com seu brócolis ou arroz e frango, né? Pode tomar logo depois da sua alimentação, porque todos esses compostos aqui vão melhorar a síntese proteica de tudo que você está consumindo na sua alimentação. Então você vai ter um crescimento muscular melhor, uma melhor absorção dos nutrientes e das proteínas que você está consumindo, meu querido, no seu pós-treino. Jogar mais rápido para o seu músculo e ter uma recuperação muscular bem melhor, onde você vai manter o seu pump e melhorar o crescimento muscular. É isso que o anti-oxi faz. Tem uma ação antioxidante, retarda o envelhecimento, evita a lesão, melhor síntese proteica, mantém o pump. Tudo isso é um anti-oxi e também aumenta o seu sistema imunológico. A vitamina C e zinco também aumentam o sistema imunológico. Muito bom mesmo, meu querido. E retarda o envelhecimento. Ação antioxidante, retarda o envelhecimento. Então é muito bom mesmo. Beleza, gente? Para você que gostou do vídeo, deixa aqui o like. Se inscreve no canal, porque aqui sempre tem um vídeo novo. compartilha para o seu amigo e sua amiga que é um produto muito bom que está treinando, está murchando depois do treino, que é um produto que mantém a massa magra, que mantém os seus ganhos. O anti-oxi pode ser aquele plus a mais que você vai manter a sua massa magra ou que o seu amigo vai manter a massa magra. Então compartilha para ele ou para ela. Beleza, gente? Obrigadão para todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal Hugo Arthur e tamo junto! Tchau!